Quando chega o mês de agosto O sertão fica esquisito A fumaça vai baixando Não se vê o infinito A tardinha entristece Quando canta o peixe frito Nas noites que tem no ar O urotal dá seu grito É um lamento repilante Chega a me deixar aflito Mesmo assim amo demais Este meu sertão bendito Os pirilampos passeiam Na macega do capim A cigarra estridente Cantar no pé de jasmin O tristinho invade o lobo Na imensidão sem fim A coruja agorenta Traz pensamento ruim O galo que me desperta Como se fosse um clarim Mesmo assim o meu sertão Ainda é tudo para mim Como é bonito ver O romper da alvorada O escurango ainda canta Sentado à beira da estrada As flores se desabrocham Pelas ramas do orvalhado Deixando por entre os campos Toda brisa perfumada Me despeço então da lua Minha doce namorada Meu sertão é e será Minha eterna morada Minha doce namorada Minha doce namorada Minha doce namorada Tchau.